Diretamente é Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Já faz um tempo que nóis tá na correria E tá buscando uma melhora pra família Já faz um tempo que vários mano me tira Eu vou seguindo e vou levando a minha vida Foi poucos que acreditou em mim E mesmo assim eu nunca me desanimei E mesmo assim eu sempre fui e fiz por mim Até por outros e um dia eu nem sei Mas aí, vida tá mudada, hoje tá diferente Nós tá avançado e muda de repente Tamo alcançando tipo muita gente E se destacando isso é consequentemente Tamo na luta, sempre na busca Aqui nada muda, então não perturba Ela sempre usa e arrisca o palpite 2023, nós vai tá nesse pique Tamo na luta, sempre na busca Aqui nada muda, então não perturba Ela sempre usa e só fuma skunk Quem diria o nego aqui na Love Fuck Diretamente é, restante Love Fuck DJ GR, errar nunca tá Já faz um tempo que nós tá na correria E tá buscando uma melhora pra família Já faz um tempo que vários mano me tira Eu vou seguindo e vou levando a minha vida Foi poucos que acreditou em mim E mesmo assim eu nunca me desanimei E mesmo assim eu sempre fui e fiz por mim Até por outros e um dia eu nem sei Mas aí, vida tá mudada, hoje tá diferente Nós tá avançado e muda de repente Tamo alcançando tipo muita gente E se destacando isso é consequentemente Tamo na luta, sempre na busca Aqui nada muda, então não perturba Ela sempre usa e arrisca o palpite 2023, nós vai tá nesse pique Tamo na luta, sempre na busca Aqui nada muda, então não perturba Ela sempre usa e só fuma skunk Quem diria o nego aqui na Love Fuck Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Agora eu morro em DJ GR DJ GR Errar nunca tá Agora eu morro em DJ GR